Música Começando mais um dia, que alegria! Hoje vai ser um dia muito legal, porque essa é a primeira vez que nós vamos receber visitas de amigos aqui no Motorhome, aqui na Europa. A Mi está terminando de se arrumar e nós estamos indo encontrar o Aldo e a Pathy, dois amigos lá do Brasil, que eles vieram aqui para a Alemanha passar dois dias com a gente. Mi, como é que está aí? Estou quase! Estou quase! Olha só! Olha só o fio! Estou pronta! Temos tudo organizado aqui? Não! 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 Música Música A gente foi no super ontem, comprou algumas coisinhas, né? Porque quando a gente recebe visita, a gente tem que oferecer uma comida gostosa e tal. Só que eles são super saudáveis. O Aldo já morou aqui na Alemanha, a Pathy tem um canal no YouTube também, ela está começando agora e o canal dela está super legal, porque ela mostra bastante as experiências de viagem dela e muitos dos lugares que ela já visitou, a gente nunca foi. E é legal porque cada canal se complementa. Música 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 E aí gente, peraí, 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 peraí. Nossa, estamos longe. Música 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 Então eu vendo o vídeo, eu falava, eu preciso levar alguma coisa pra eles, que que eu levo, que que eu levo? Então a nossa cu, eu joguei fora o que mofou. recentemente a gente veio pra cá e eu trouxe um quilo de erva mate só que eu trouxe minha cuia do brasil só que a minha cuia tava 5 anos sem utilizar e ela mofou e olha só muito obrigada essa tamara aqui eles trouxeram lá de dubai inclusive eles acabaram de voltar de dubai mas você fez uns passeios bem diferentões lá né? sensacionais, balão, paraquedas o vídeo de paraquedas foi o melhor foi sensacional, ah não, posso falar um negócio melhor experiência da vida foi pular de paraquedas, juro eu não sei se eu vou ter coragem de algum dia da vida mas assim, a gente tava comentando antes de vocês chegarem que é muito legal quando a gente grava vídeo com outras pessoas que tem canal de viagem porque a gente meio que se complementa então vocês fizeram vários passeios que eu acho que a gente não vai ter coragem porque a gente morre de medo tem medo, vai com medo mesmo porque as experiências são sensacionais é uma vez na vida ela foi para dubai naquele avião que é super chique lá do... eu nem sei como... ah, 380, nem leite então, gente, tem até chuveiro dentro do avião e a Paty mostrou tudo vai lá no canal dela para acompanhar eu chego aqui, tá esse café aqui, tá tudo cheiroso assim que a gente recebe as visitas aqui a primeira visita, né gente? a primeira visita esse motorhome aqui é o motorhome que nós pegamos a gente já fez um tour do motorhome anterior e esse aqui não é o nosso definitivo ainda a Paty acabou de fazer um tour completo desse motorhome no canal dela vai lá, vou deixar o link aqui na descrição e também nos cards é isso aí, a gente vai fazer um share aqui uma troca tá todo mundo seguro aqui a Paty tirou meu posto de copiloto ah, desculpa aí, hein? nesse motorhome ele é permitido até 4 pessoas então pode ver aí, o Aldo, a gente está com círita de segurança é tudo seguro, é permitido conforme a lei é sensacional, lindo, espaço gostoso, grande é grande, né, confortável aqui é um hotel, é um hotel que anda, um hotel de roda a gente está indo para Munique, para o centro de Munique como a gente não vai entrar no centro da cidade como o motorhome é muito grande a gente costuma estacionar bem na entrada da cidade e a gente estaciona o carro ali e pega o metrô até o centro porque é mais fácil caímos em Mariemplatz inclusive nós fizemos um vídeo super detalhado da cidade de Munique eu vou deixar linkado aqui nos cartões vai lá acompanhar que é muito legal vou aproveitar também para pedir para você deixar o like nesse vídeo que é super importante também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também cheque o sininho para ver se o sininho das notificações está ativado aqui na Alemanha também tem carnaval rolando festas de carnaval e aparentemente a fantasia mais procurada no momento é da casa de papel olha aqui a galera de casa de papel toda cidade tem essa coisa de estátua se você esfrega a estátua da sorte e tal inclusive a gente já viu algumas bem diferentonas aqui aparentemente se você esfrega a teta da estátua tem sorte o importante é fazer um pedido antes faz o pedido esfrega, não é só colocar a mão não olha a Pati está dizendo que tem uma estátua dessa que é a original que fica em Verona na Itália então essa aqui é uma cópia para mim é indiferente desde que o meu pedido funcione e se realize e esse ano eu consiga ir para a África bacana ou você pediu que nunca falte leite você pediu que nunca falte leite eu pedi para ir para a África esse ano a original está em Verona essa aqui é a Julieta gente e como ela morreu de amor a gente põe a mão no peito dela fala vai Julieta arruma um amor para mim mas eu já tenho o que eu posso pedir mais vou inventar um pedido aqui para você olha o meu pratinho leve porque a gente tem que manter a forma quando viaja entendeu? é um espaguetinho bem levinho tranquilo tem muita coisa ai agora é a hora da verdade humm muito bom a gente veio nesse mercadezinho aqui WIT Italy muito bom uma massa deliciosa eu comi uma massa tipo um espaguete só que era com carne de... uma bolognese com carne de javali muito bom como o Aldo e a Pathy eles deram a sugestão de vir nesse restaurante eu e a Mia queremos levar eles num restaurante que a gente gosta muito que é da nossa cerveja favorita aqui em Munique e é para lá que a gente está indo aqui na rua tem essas banquinhas de jornais e olha como funciona um euro jornal de segunda a sexta e um em vinte sábado pega o jornal coloca a moedinha na confiança hoje é domingo e ta bem vazia a cidade e tem muitos lugares que estão fechados domingo na Alemanha realmente é uma cidade um pouquinho mais morta tem bandinha de carnaval ai dentro a minha água já veio tomada né olha aqui como a gente comeu no Italy a gente deixou para comer a sobremesa aqui a sobremesa são quatro salsichas não tinha chocolate, não tinha panacota vai ter que ser ai ó salsicha com pão, uma delicia os alemães principalmente daqui a mesmo são super simpáticos todos eles que eu encontro aqui elas são muito animais inclusive essa senhora aqui que não fala uma palavra em inglês mas a gente ta batendo papos e é um tempão não tem sorvete mas encontramos um milkshake que na verdade é sorvete líquido então aproveita para deixar o like se tem sorvete tem like eles falaram iiii eu vou dormir lá no sofá do motorhome eu acho que a Pathy a Pathy ela tava mais disposta a viver a experiência tava mais disposta não tinha falado que eu ia viver a experiência mas ai... eu sei que a falta de educação apontar mas eu não quero citar eu corto o meu pescoço mas eu não falo quem é eu amei tem lugar é uma delicia a gente ta super relaxado a gente já comeu aqui a gente já andou pra caramba já passamos dia já fizemos tour tamo na casinha e vou falar em se dá vontade todo mundo com sono fecha tudo baixa a caminha dorme depois dessas cervejas todas alemãs eu acho que o Aldo o cantinho do Aldo é ali do carro o Aldo já dormiu já dormiu, já acordou vai lá acompanha o canal da Pathy link ta aqui na descrição se inscreve no canal dela se for acompanhar o canal dela deixa nos comentários do ultimo video vim pelo Travel and Share a gente sabe que você ta acompanhando ela e nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias tchau gostaram do passeio? muito na casinha tchau 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 tchau